Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Você tem 5 segundos pra escolher um lugar pra comer. Sushi? Japa? Então pode ser um japa então, vem me acompanha. Chegamos no japa, pega seu prato. Você vai montar um pra mim também? Lógico, você vai comer comigo aí. Junto? Um prato só? Ó, tô gostando desse clima. Você gosta desse aqui? Gosto mais desse. Desse? Não sei quem você tava esperando no cinema. Porém, vou te alimentar hoje. Gente, que luxo, eu tô até tímida. Aí ó. Uma pergunta que não quer calar. Você me segue no Instagram? Não. Ó, se você começar a me seguir agora, vai ganhar um presente. Vai, eu quero. Aí sim, ó, já que você seguiu, vamos lá buscar seu presente. Olha, tava esperando alguém no cinema, então eu tenho que te perguntar de qualquer coisa, né? Você namora? Não, sou solteira. Já que você não namora, você aceita ser minha namorada pelos próximos minutos? Aceito. Então vem cá. Já que você falou que eu podia te surpreender, qual que é o nome daquela? Tchau. 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 Tchau.